Olá, sejam bem-vindos! Guina na voz! Muita gente nova chegando no canal, só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido. Cada dia o canal tem crescido mais, mais visualizações. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pessoal! Bom, o vídeo de hoje eu tenho recebido algumas mensagens. Infelizmente, algumas pessoas passarão pela mesma cirurgia que eu fiz, que é a cirurgia de retirada de uma parte do intestino, onde estava localizado o tumor. E eu venho aqui tranquilizá-los. Muita gente está com medo, perguntando, Guina, como foi a cirurgia? Quanto tempo de recuperação? Como foi a anestesia? Quanto tempo você ficou no hospital? E eu vou falar todos os detalhes aqui para você, mas antes eu gostaria de tranquilizá-lo. E eu estou aqui bem, já recuperei 100% da cirurgia e tenho certeza que você vai passar por essa, beleza? Bom, eu achei até um vídeo na internet, uma animação que diz exatamente como é a cirurgia. Vou mostrar todos os passos nesse vídeo, tá? Mais pra frente, fica ligado aí. Mas antes, eu gostaria de dizer para você, bom, se esse canal tem trazido informação, tem te auxiliado de alguma forma, já deixa o seu like aí, contribua comigo dessa forma, porque o YouTube pode entregar para mais gente e assim você vai estar me ajudando demais para continuar fazendo os vídeos aqui, trazendo conteúdo. Já deixa o like aí, se não está inscrito, já se inscreve no canal e compartilha se você puder tudo o que a gente tem feito aqui, beleza? Muito obrigado e bola pra frente, vamos ao que interessa. Segue o jogo. O câncer, ele não é um diagnóstico de morte, não é a sentença de morte. Até porque, quando você pega o diagnóstico, você morreu? Não, você está vivo. E mesmo que Deus te dê um curto período ou um longo período, você tem período de vida aí para sobreviver e aproveitar. Focar nisso, enquanto tem vida, tem coisa para fazer. Fala galera, bom, é isso. Vou passar todos os detalhes de como foi a minha cirurgia, desde o primeiro passo até o último dia de recuperação. Bom, foi tudo muito simples, embora seja uma cirurgia séria, hoje a tecnologia, ela trabalha muito ao nosso favor. Então assim, a gente não tem grandes problemas com a cirurgia, a gente não tem grandes problemas com a recuperação, inclusive esteticamente, para a pessoa ver que eu fiz a cirurgia, ela tem que estar muito perto, ela tem que reparar muito no meu abdômen, para ver, ó, tem uma cirurgia aí. Gostaria de te deixar tranquilo, que inclusive a estética da cirurgia não é um grande problema, não ficarão grandes marcas, igual eram antes as cirurgias, com aquelas cortes imensas, cheias de ponto. Bom, como foi? Vou explicar desde o começo, desde o diagnóstico. Foi ali que eu descobri que eu precisava fazer aquela cirurgia. Eu fui ao médico, no dia marcado, que ele estava com meus exames. Quando eu cheguei lá, eu cheguei lá por volta de umas 3 ou 4 da tarde. Cheguei, começamos a bater um papo, ele explicou todo o meu processo, todo o meu problema, disse a gravidade do problema. Eu precisava fazer uma cirurgia de emergência no dia seguinte. Isso foi feito, foi agendado a cirurgia para o dia seguinte, a 1 da tarde. Eu terminei a consulta por volta de umas 4 ou 5 da hora. Esse tipo de cirurgia, segundo o que eles me passaram, segundo o que aconteceu comigo, ele não precisa de muitas preparações. Já é mais um detalhe aqui para você anotar. É o tipo de cirurgia que não precisa de muitas preparações. Ele só me orientou no dia, eram umas 3 ou 4 horas da tarde, que a partir daquela hora eu não ingerisse mais comida sólida, só ingerisse líquido. Na manhã seguinte, a mesma coisa, só ingerisse líquido, até umas 2 horas antes da cirurgia. Bom, ele não me deu nenhum remédio preparatório, foi isso que eu fiz. Cheguei no hospital por volta, a cirurgia estava marcada por volta de 1 da tarde, cheguei alguns minutos antes. Fui à recepção, fui atendido, me direcionaram à sala de espera. Nessa sala de espera eu passei com alguns enfermeiros, que são aqueles procedimentos básicos, eles vão medir sua pressão, fazer algumas perguntas se você é alérgico a alguma coisa ou outra, vai verificar o seu peso, sua altura, te informa alguns detalhes da cirurgia, nada muito complicado. Após esse processo, eles te encaminham para a sala de troca. Eu fui lá, me troquei, coloquei a roupa do hospital e aguardei na sala da maca, já deitado na maca. Vieram alguns enfermeiros, bateram um papo comigo, fizeram mais algumas perguntas, e aí começou o procedimento da cirurgia. Naquele ponto aplicaram já a medicação para evacuar, para limpar todo o intestino. Fizeram a aplicação dessa medicação e me informaram que eu sentir a vontade de muito forte de ir ao banheiro. Só que eles pediram para eu segurar o máximo possível para que o remédio fizesse mais efeito. Depois disso, voltaram os enfermeiros junto com o anestesista. O anestesista veio, bateu um papo comigo, explicou todos os processos, fez perguntas se eu tinha alguma alergia, alguma anestesia. Eu nunca tive nenhum problema na anestesia. Ele me explicou que aquilo não teria um problema. E explicou que a cirurgia, eu não veria nada. A cirurgia, quando eles aplicam a anestesia, depois de alguns minutos você apaga. Então já vai outro dado aqui, outro detalhe para você. Você não vê nada. Então foi feito isso, foi aplicada a anestesia. Eu lembro, eu só me recordo até a hora que eu cheguei na sala de cirurgia. O médico falou comigo, perguntou o meu nome, falou se eu sabia o que estava acontecendo. Até ali eu estava ainda consciente. E a partir daí eu já não lembro de mais nada. Eu acordei já no quarto de descanso do hospital. Depois de algumas horas, meios, onze ainda. Mas sem muitas dores por conta do efeito ainda da anestesia. Depois de umas duas horas que eu acordei no quarto, as coisas começaram a voltar ao normal. E cara, eu não sentia, naquele momento eu não sentia dores absurdas. É lógico que tinha um incômodo. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Mas nada, nem um incômodo muito grande. Só que isso você tem que tomar cuidado. Porque externamente ele não mostra muita coisa. Ele mostra pequenos cortes. Mas internamente que é o problema. Onde foi cortado o órgão e foi feita uma ligação. E essa ligação ela precisa de tempo para reconstrução. Mas no mesmo dia da cirurgia, eu já podia levantar para ir ao banheiro. Não tinha, você não precisa usar sonda, não precisa de nada. Eu chamava as enfermeiras. Pô, eu quero ir ao banheiro. Tá, eles me auxiliavam a levantar os movimentos corretos para levantar da maca. E andando até o banheiro, usar o banheiro tranquilo. Antes de eu falar qualquer outra coisa, eu vou mostrar aqui o vídeo. Para que vocês vejam como foi a cirurgia. E vocês entendam. Mas antes eu preciso mostrar o vídeo para vocês. Olha como é o vídeo. Bom, tá aqui o vídeo. O vídeo é o seguinte. Primeiramente, eles fazem um pequeno corte no umbigo e inserem um catéter. Nesse catéter, eles inserem um cano que infla o ar. Que é onde enche a barriga para afastar os órgãos. Aí, e nessa parte, eles fazem cortes laterais. Eles inserem outros catéteres onde vão as ferramentas. As ferramentas vão cortar a parte do intestino onde está o tumor. Eles vão cortar, é onde eles cortam a primeira parte do tumor. Onde vocês estão vendo, cortando a primeira parte do tumor do intestino. E vão cortar a segunda parte do intestino. A partir desse momento, uma outra ferramenta entra para movimentar essa parte que foi retirada. E é feito um corte abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo é onde eles vão retirar essa parte contaminada. Essa parte que contém um tumor do intestino. Depois de feito isso, eles vão fechar essa parte onde foi retirada o tumor. Aí eles já fazem a costura ali na hora. Inserem as ferramentas laterais novamente. Onde vão fazer a reconstrução do intestino. De uma parte para a outra. Onde vocês podem ver. Dali eles vão retirar. E depois eles vão retirar as ferramentas. E ficam esses pequenos cortes. Esteticamente, eles não marcam muito após a cirurgia e após a recuperação. Eu precisava mostrar esse vídeo para explicar alguns detalhes. Essa parte do ar que eles inflamam a sua barriga. Eles retiram o excesso do ar. Porém, a barriga ainda fica estufada. E esse é um dos detalhes mais desagradáveis da cirurgia. Porque esse ar demora um pouco para sair. Ele demora alguns dias. Ele sai através do como? Através do pum mesmo. Do pum, do pum, do peido. Só que assim, ele demora. Por que ele demora? Porque ele precisa da sua movimentação também. Ele precisa da sua atividade física. Para você ver como a cirurgia não te debilita. Porque assim, desde o primeiro dia você já pode andar. E a sua movimentação vai auxiliar a eliminação desses gases. Bom Guina, quanto tempo você ficou no hospital? Cara, eu fiquei seis dias no hospital. Seis dias. Mas assim, a partir do primeiro dia, das primeiras 24 horas eu já estava andando no corredor do hospital. Me exercitando. A alimentação do hospital. Depois eu vou fazer um vídeo sobre alimentação de hospital, cara. Porque eu não concordo nada com aquilo. Mas enfim, a alimentação você se alimenta normal. Cara, você não sente muitas dores. Não sente muitos incômodos. É claro que existe um incômodo da cirurgia. Mas assim, não é uma parada que vai te parar em casa. Parar em cima de uma cama. Te parar em uma cadeira de roda. Você vai conseguir se movimentar. E é interessante que todo dia você se movimente um pouco para a recuperação. E qual é a orientação sobre tempo? A orientação sobre tempo são seis semanas de recuperação. Ele me disse assim, Guina, você só vai poder fazer grandes esforços depois de seis semanas. Então é necessário respeitar essas seis semanas. É claro que eu fui um pouco teimoso. Porque assim, eu sou um pouco ansioso. E gosto de atividade física. E eu voltei um pouco antes. Uma semana, uma semana antes. Não fazendo grandes esforços. Mas assim, cara, atividade física, tipo, de leve para mediana, assim, sem muito peso. Mas assim, trabalhando um corpo para a recuperação legal. Porque o exercício é fundamental para a sua recuperação. Pode ficar tranquilo, cara. Se, cara, você precisa fazer o seu trabalho em casa, aquele home office, tipo, se você trabalha em escritório e pode trabalhar de casa, você vai poder trabalhar de casa. Se você trabalha em escritório e trabalha de casa, você pode trabalhar a partir do segundo dia que você estiver em casa já. Não é um problema. Você pode cozinhar. Você pode fazer a sua comida. É lógico que você precisa ter cuidado. Se você não pode fazer esforço, você tem que tomar cuidado para você não cair, escorregão. Mas, cara, pode ficar tranquilo que por esse processo você vai passar tranquilamente. E devido a cirurgia, ela não ter grandes cortes, a recuperação dela é muito melhor. Mas é claro que a gente tem que sempre pensar e sempre lembrar que a recuperação interna é a maior do que a externa. A externa, você olha lá, não tem nada. Ah, não tem nada. Eu vou fazer tudo. Não, a interna, ela é muito maior. Cara, e pensa assim, cara. Essa é uma parte do processo que você precisa fazer para se curar, para você ficar bem. É uma parte do processo. Então, começa a pensar isso como solução. Ah, essa é a parte da solução. É o começo da solução. Quando você põe isso na sua cabeça, você põe esses processos como parte da solução, você fala assim, não, eu quero fazer. Eu quero fazer logo porque eu já quero a solução do meu problema. E é isso que eu procuro dividir com vocês. Tenham calma. Vocês passarão por isso tranquilamente. Não tem grandes problemas nessa cirurgia. Anestesia, cara, você não vê nada. Você dorme. Você só vai acordar depois. Cai entre nós. A gente anda numa correria tão grande que de vez em quando a gente precisa pegar um tempo de descanso. E se você não para por nada, durante essa cirurgia você vai falar, não, pega. Põe na cabeça assim, é um tempo de descanso que eu preciso. Eu preciso descansar. Preciso pôr meu corpo em equilíbrio novamente. Minha mente em equilíbrio novamente. Vai pensar em coisa boa, vai fazer a pequena caminhada. E assim começa o processo de cura para a solução do problema. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre os processos aqui, sobre alguma coisa que eu não tenha dito, deixa nos comentários aqui que eu respondo todo mundo. Eu respondo todos os comentários. Para mim é uma honra poder ajudar. Inclusive por isso que eu tenho feito esses vídeos. Para mim tem tomado meu tempo, tem deixado minha cabeça em uma condição boa. Então tudo que você precisar, se você tiver dúvida, divide aqui comigo que a gente vai procurar saber. Se eu não tiver a resposta na hora exata, eu vou pesquisar, vou procurar saber com a pessoa que sabe. E vou dividir com vocês. Beleza? Bom, esse vídeo eu não queria um vídeo muito longo, muito extenso. Mas eu acho que eu resumi toda a cirurgia como foi. Tranquilamente. Todos os passos. E eu sei que você vai passar por essa também. Beleza? Gostou do vídeo? Está gostando do conteúdo? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E nos vemos no próximo.